Aê pessoal, vamos dar sequência à maravilhosa série Borboreta Assassina da Yuka Nagat. Yes! Já com o volume 1 em mãos, a gente inaugura a pré-venda do volume 2. Lembrando que é 2 de 3. Aí no mês seguinte a gente fecha, porque nós estamos fazendo mensalzinha esse mangá aqui. Olha que história sensacional essa daí. Eu já tinha amado o volume 1. O segundo é ainda melhor. Muito melhor. É espetacular. E ele é maior também, né? Maior, maior. Tem mais páginas, tem mais coisa compilada dentro. Sim, sim. E ele é muito melhor. A Yuka Nagat foi ficando mais ousada, assim, né? Com tudo. Tudo aumentou, né? E melhorou muito. É impressionante. O primeiro volume já é muito bom. E a gente fala isso no vídeo, né? Muito fantástico. Que o primeiro volume já era muito bom, mas que o segundo... E vai fazer o primeiro parecer uma introdução. Isso. E é isso, cara. É, realmente o primeiro é uma introdução. Ela vai colocando as peças no tabuleiro pra depois fazer uma guerra, realmente. Um baita conflito. E aí ela começa a ampliar muito mais a história dos shinobis desgarrados. Cara, esse termo shinobi desgarrado é muito bom. Que legal que ela foi pra explorar esse lado real da história do Japão. E criar uma ficção em cima de um monte de coisa real que aconteceu realmente na história do Japão. Então aqui nós temos shinobis desgarrados, que são nada mais nada menos que shinobis que depois que ficaram sem função por causa do período de paz, depois da unificação do Japão, eles perderam seu mestre e caíram em serviços... Escusos, roubando as pessoas, matando, partindo pra assassinato e tal. Não que antes eles fossem muito bacanas, só que eles faziam o mando de alguém e estavam dentro da lei, né? Isso, eles serviam um mestre, exatamente. E era tipo... Era a guerra, né? Então era... É tipo um soldado norte-americano. Enquanto tá matando pro governo, pode. Pode! Tá muito bom. Caraca, é bem isso mesmo, né, cara? É bem isso mesmo. Aí depois que acabou as guerras e tal, aí os caras saem por aí e eles viram um problema da sociedade, mano, assim, que antes era controlado, tipo, vão matar só quem eu mandar. Agora não, agora os caras tão plantando caos por aí. Viraram bandidos mesmo. Viram bandidos. Tem os shinobis que depois que perderam o senhor e tal, foram pro... Pro um caminho normal, assim. Você fala que trabalha com vida. Conserva a sua honra, né? Conserva a honra, tal, tal, tal. E aí é onde a Yuka Nagat cria o lado oposto dos shinobis que caçam shinobis desgarrados. Caçadores. Caçadores de shinobi. E a Ochô, a nossa protagonista, ela é uma caçadora de shinobi desgarrado. E ela vive no bairro da Luz Vermelha de Yoshiwara, um dos maiores desse período do Japão. Se não me engano era o maior. O maior. Porque era perto da cidade de Edo, que era a capital então. E no bairro... Outro elemento real da história. Outro elemento real interessantíssimo. Porque dentro desse bairro, a prostituição era permitida. E mais, era uma prostituição de luxo, vista com bons olhos. Todo mundo invejava aquelas mulheres. Invejavam os homens que podiam pagar por uma noite com aquelas mulheres. E o fundador do bairro de Yoshiwara é o cara por trás da rede de caçadores de shinobis desgarrados. É o pai que ela chama, né? O pai. É o cara que ele tem por aí, a galera que ergue informações, sabe? Que vai fazer o trampo de espionagem. E que passa a missão pra ela. E depois passa a missão pros caras que vão lá e vão executar. E pro parceiro dela, né? É, aí tem o parceiro dela, é muito bom. Como é que é o nome dele, mano? Raizo. Raizo, né? Raizo, nossa. O Raizo é muito bom, cara. Muito bom. E no volume 2 ele ganha muita importância, cara. É, tanto ele quanto o pai também. Tem um aprofundamento muito legal. Começa a falar do passado do pai. E aí você descobre porque ele é tão fodão assim. Porque ele tem tanto poder, tanta reputação ali. Não, e ele tem muito poder mesmo. Porque prostituição, que era uma coisa tida como negativa pelo governo, proibida, é meio que esse cara que luta pra conseguir legalizar e criar esse bairro controlado. É um bairro murado e com um fosso por fora. Ou seja, ele é inacessível. E com umas regras muito rígidas, assim, de conduta. Pra todo mundo. Pra as mulheres e pros caras que estão visitando. As pessoas não podem entrar nem armadas. Você tem que deixar as armas na porta. Que nem era nos saluns do Velho Oeste, né? A pessoa tem que deixar as armas na porta, tá? Os caras até torcem o nariz e tudo. Não, não pode, não pode. Tem um monte de regras, né? Sim. E todas as casas de prostituição que tem ali se submetem a ele. Ele é o grande chefão do negócio todo, né? E por esse bairro de Yoshiwara ser muito próximo do castelo de Edo, ele é um alvo. Ele acaba sendo um alvo de shinobis desgarrados. Porque aí toda a trama vai girar em torno de alguns desses caras que querem que as guerras voltem. Pra que eles voltem a ser úteis novamente. E aí esses caras vão fazer de tudo pra causar novas guerras. No caso do volume 2, eles vão, inclusive, se aliar a cristãos que estão sendo caçados nesse período da história japonesa também. Essa é a grande sacada do volume 2. Sacada do volume 2, cara. Isso, exatamente. Foi um negócio muito pesado, né? Ela pega esse recorte da perseguição dos cristãos e coloca junto com a história do Bairro da Luz Vermelha e vira um puta caldeirão de pólvora, né? E assim, na cara do Gol ali de Tóquio, Edo no caso, né? Que, pô, é um palco fantástico pra história. Mas uma coisa que eu gosto também, cara, é a maneira que vocês falaram do crescimento dos personagens, não só esses dois personagens, o Pai e o Raizo, mas a Oshu também, tem um amplo desenvolvimento emocional. Sim, muito. É sempre aquela coisa, eles não são máquinas de matar perfeita, eles têm questionamentos, eles têm inseguranças, eles têm anseios diferentes, eles têm receios do que vai ser a vida deles no futuro, será que essa missão vai ser a minha última, será que eu tô certo de fazer isso e tal. O tempo todo eles vão colocando isso e não é de uma forma expositiva, é de uma forma tremendamente sutil e bem feita. No volume 1, aí o Kanagat começa dessas dúvidas pro Oshu, e no segundo, ela vem aprofundando cada vez mais, e tudo que ela fala, assim, é muito justificado, né? Você percebe que a personagem realmente tá pensativa ali diante das situações, porque é muito verdadeiro, assim, sabe? É uma crise muito interessante, é muito real. Outra coisa que eu reparei no volume 2, que tinha indícios disso no volume 1, mas da maneira como o texto é colocado no volume 2, tem uma pegada de filme noir. Sim, sim. Saca? A narração, na maneira, não é só uma narração qualquer, né? A maneira como vai ser desenvolvida, já a partir das primeiras histórias aqui, tem muita cara de cinema noir lá dos anos 40. Enquanto eu ia lendo, ia vindo as vozes na minha cabeça, já no tom que o cinema noir coloca e tal, e o tipo de narração que ele fazia. Eu falo, cara, isso aqui é muita influência, cara. E eu gosto que essas dúvidas aí, porque assim, no primeiro volume vocês viram que ela é excepcional, mas Shinobi, assim, domina pra caramba um monte de arma, ela é muito foda, né? Ela é experiente pra cacete, capaz das missões mais complexas. Só que essas dúvidas começam a deixar ela tão abalada que ela começa a vacilar, né? A ponto de entrar em conflito com o pai em alguns momentos. Tipo, pô, não dá, você não pode se influenciar dessa maneira. Pare de ser emocional, você é uma máquina de matar, cumpra seu dever, né? Dá até uns cascudos, né? Pô, tem aquele lance da origem da palavra Shinobi, né? Que tem os katakanas, da forma como são escritos, e da forma como são escritos é a palavra coração e a palavra lâmina se sobrepondo, né? Então o Shinobi, ele tem que colocar o coração sobre a lâmina, né? E se equilibrar ali. Ou seja, ele tem que se abnegar de suas emoções para executar suas missões. Se você vacilar por causa dos seus sentimentos pessoais, por causa das suas emoções próprias, você vai falhar. Você tem que abrir mão de tudo isso. E nem sempre a Ocho consegue fazer isso, né? Exato. E falhar, provavelmente, significa a morte. A morte, a morte. E aí ela percebe também, em alguns momentos, que ela não é só vista como um ser humano, mas sim como uma ferramenta. Porque o pai fala assim, você é uma Shinobi, mulher, e as suas habilidades são muito importantes aqui pra nós. Porque, por ser uma mulher, ela é capaz de enganar os inimigos. Dentro de um prostíbulo. Exato. Dentro de um prostíbulo. Dentro de um prostíbulo. Dentro de inimigos, tal, tal, tal. Então, ele até diz que a vida dela é mais importante do que a do Raizo, por exemplo. Sim. Então, o Raizo está certo em se colocar em perigo pra salvar você. Porque você é muito importante. E aí ela percebe, tipo, então ele tá me vendo só com uma ferramenta, com uma máquina de matar, sabe? E o Raizo também. Sim. E aí, vem esse lado questionador da história. Sim. Que é muito bom. É muito bem feito, não é superficial, né? Às vezes tem muita discussão, assim, a gente vê muito em filme raso, assim, essa superficialidade mesmo, esses diálogos baratos, uns clichês, assim, né? Pra tentar desenvolver personagem. Aqui não, aqui você compreende esse abalo que ela tá sentindo, esse momento que ela tá, assim, o porquê de tudo isso, né? E a gente não pode esquecer que isso daqui é um jidai-geek, né? Que é um subgênero de mangás no Japão. Mangás e histórias em geral, livros, literatura também, que lidam com dramas de época. Então, portanto, é tudo baseado em fatos. E isso dela pegar os shinobis, os versos shinobis desgarrados, isso existiu de fato. O bairro da Luzia Meia de Yoshiwara e essa rede de espionagem lá dentro, existiu também. Não só temos histórias reais, como temos também muita lenda urbana em torno desses acontecimentos. E essa perseguição aos cristãos, que é mais um elemento que vem pra história, também existiu. E é absurdo você tá aprendendo um pouco da história do Japão enquanto tu lê uma história fictícia, sabe? E você pensa, essa coisa da espionagem dentro do bairro da prostituição, ela faz total sentido, né? Porque é o momento em que o cara lá, o cara que ele é um juiz, um governador, um quer que seja, um cara poderoso e tal, ele acaba ficando vulnerável. É ali. É ali, naquele momento. Ele acaba dando com a língua nos dentes, ele quer agradar e não sei o que lá e tal, enfim. Ele se desabafa com prostitutas ali, conta o que não deve. Aí as informações vão sendo todas colhidas ali. Nossa, é! É uma rede assim, sabe? A galera viu recentemente a animação fantástica, Samurai de Olhos Azuis, teve vídeo aqui no canal também, e se passa no mesmo período, né? Você vê lá a personagem principal, ela é mal vista pela sociedade, pelos seus semelhantes ali, por ser mestiça, né? Filha de um estrangeiro. Porque essa é a época em que o Japão tava fechada, tava fechado pro resto do mundo. É por isso que a religião cristã é proibida. É a mesma coisa aqui. É o mesmo período. A religião cristã é proibida. Então se você não abnega Jesus Cristo, você vai ser morto, perseguido e torturado. E aí ela conta alguns casos de tortura aqui. Eu fiquei chocado com um dos métodos de tortura que eles faziam com os cristãos. Nossa senhora! Que era pendurar de ponta cabeça, amarrar firmemente com uma corda você aqui no tronco, pra que seus órgãos não descessem, que você ia ficar amarrado por extensos períodos e eles não queriam que você morresse ali. Morresse rápido. Morresse rápido, você tinha que ficar ali na tortura mesmo. Então eles mantinham seus órgãos presos no lugar e eles faziam picote na tua orelha pra você sangrar, porque senão acumula sangue na cabeça também e aí você morre. Mas se você faz picote na orelha, você fica sangrando pela orelha, sangrando um pouquinho. Aí os caras descrevem isso no começo, tranquilo. Com o passar das horas e dos dias, é uma tortura daquelas de deixar qualquer um louco. Você sai insano do bagulho. Falei, maluco, cara! E aí eles mostram caras que passam... Aí vem novos personagens, né? Sim. Vem o padre que renegou sua religião e agora serve ao governo japonês. Vem o padre que é japonês e tá a favor dos cristãos no Japão. Esse cara é fantástico. Fantástico. Que é o maluco que tem os olhos... Ele é extrábico, né? Extrábico. O olhar dele, mano... Ele usa o olhar como superpoder, praticamente. Como superpoder, cara! Mexe com o leitor, imagina com o personagem que tá na cena com ele. Que personagem, né, cara? Quando ele vira o antagonista mesmo da série, assim... Puta vida! Muito bem trabalhado, cara! Muito, muito mesmo! E aí os cristãos têm isso, né? Tipo, nós temos o interesse de derrubar o governo japonês que proíbe a nossa existência aqui nesse território. Então nós vamos aliar a outros que também querem derrubar o poder, que são os sinobis desgarrados. E aí começa toda a treta. E vai ter umas sequências de deixar você ansioso pelas próximas páginas. Você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Cara, o lance que eu vi no Raizo... Mano, eu não acreditava, cara! Eu não acreditava, velho! É fantástico! E como aí o Kanagat desenha, né? Nossa, eu vou falar da arte aí, né? As cinas de ação dela, bicho... Os conflitos, os duelos e tal... Os pega-paca-pá generalizado mesmo com um monte de gente... Puta que ela merda! Esse pessoal, assim... É sensacional mesmo, cara! Ela tem um traço maravilhoso dela, né? É ridiculamente foda! É... A Oshu dela é uma das personagens mais bonitas que eu já vi, assim, cara! Ela é muito bonita! Ela é muito, muito mesmo! Muito elegante, cara! A maneira como ela se move! Porra, ela... Como luta, né? Você percebe que tem uma forma de desenhar ela lutando e uma forma de desenhar os caras lutando, né? Sim, sim! Total! Porque ela confia na agilidade dela, ela não tem muita força física, né? Então é uma coisa diferente, porque ela é uma mulher, magrinha e tudo, mas ela é ágil pra caramba, ela é veloz, então ela tem uma leveza de movimentos que os outros caras não têm. E tem aquela estratégia de sempre acertar o mesmo ponto da espada do inimigo pra quebrar a espada, então tem umas estratégias que ela faz que são muito boas, cara! E as histórias são ousadas, né, cara? A segunda história, se eu não me engano, a segunda história da edição é a de um cara completamente maluco que tá cometendo vários crimes. Ah, pode crer, é um capítulo mais fechado. O Tayô, o Sanguentado. Isso, o Tayô, o Sanguentado. Puta que pariu! É uma história paranoica e neurótica que você não imagina que você vai ver, cara. É um psicopata. Que tá cometendo assassinatos dentro do bairro da Luz Vermelha. Dentro do bairro da Luz Vermelha a ponto de ser designado os sinóveis pra ir pegar o cara, saca? É, vai resolver essa questão aí. E você tem que fazer uma coisa, gente, porque esse cara tá indo longe demais. O mote por trás, que a gente não vai falar aqui, é um mote muito pesado, muito adulto, que nem os temas que a gente tá falando aqui, né? Então é um quadrinho fora de série. É, ela realmente vai desenvolvendo a personagem, é uma história continuada, mas como são missões, né? Tem missões que duram vários capítulos, né? Aí você vê no nosso glossário é muito bem desenvolvido, né? Porque tem capítulo 1, parte 1, 2, 3, 4. Capítulo, sei lá, 2, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por aí vai. Tem capítulos que tem uma parte só, tem capítulos que tem várias partes. São arcos, né? Ela começa a trabalhar em arcos. Lembrando que era publicado em revistas, né? É, igual sempre no Japão, é esse o sistema de publicação. Eles publicam em revista e depois eles vão e encadernam. Até por isso que várias vezes a gente tem a explicação do que é o Shinobi desgarrado, né? Ah, sim, em diversos momentos, abre a história explicando a mesma coisa. E você fala, mas por que ela tá falando de novo? Você retoma, né? É, porque era publicado em revista. Em revista, é a mesma situação muitas vezes dos quadrinhos de super-herói, que também tem que dar uma retomada. Quase sempre quando tá começando um arco ou uma história, inclusive ela se apresenta, né? É. Eu sou Oxô, eu faço isso, isso, aquilo, outro, mas não é nada cansativo, é algo que é bem patroal no início da história só pra posicionar o leitor, é isso? Na verdade ela é a Kochou, como cortesã, mas na hora de matar, né? A personalidade real dela é a Ochô, né? É a Ochô. E aqui, a gente explicou no vídeo passado, né? Aqui em Barboleta Assassina 1... Mas você nem precisa dessa identidade secreta, né? Ochô e Kochou. É a mesma coisa. É Daniel e Aniel. Aniel, né? É o Aniel e o Daniel. É que nem o Eric Clapton, né? Que Eric virou Derek. Ninguém sabia. É a adolação disso aí. Mas é que são duas pessoas, né? Não tem jeito. É igual o Gyr e Moebio, né? São duas pessoas, né? Mas você sabe que é uma solo, cara. Todo mundo sabe. Mas aqui no vídeo passado, né? Quando a gente elaborou a pré-venda da primeira edição, a gente mostra pra vocês que isso daqui... A gente fala lá, né? Que isso daqui compilou tudo da série Borboleta Assassina. Que não tinha um fim. Realmente, você olha aqui e tem um... Um continua, né? Só que aí a revista que ela trabalhava foi cancelada. E aí ela teve que mudar de revista. Quando ela mudou de revista e tinha que decidir qual seria a sua próxima série, ela decidiu perguntar pros editores se eles topariam seguir com Borboleta Assassina. Tinha o risco de tomar um não porque era uma série de outra revista. Vai que essa daqui não tem interesse em continuar. E os caras toparam. Aí pra diferenciar, chamaram de Borboleta Assassina 2. Aí tem até um numeral romano. Borboleta Assassina 2. Então, Borboleta Assassina mesmo tem dois volumes no Japão. Dois volumes, tá? Que estão compilados no nosso volume 1. Já o Borboleta Assassina 2, que é o teu numeral romano, segue direitinho isso daqui, tá? Continua de onde parou. Só tem essa diferenciação mesmo por causa da mudança de revista. Ele teve cinco volumes. Cinco no Japão. E aí ela realmente no final conclui a história e tal. Então, no nosso volume 2, nós temos duas edições e meia. E no nosso volume 3 também, duas edições e meia. E o volume 2, ele é bem mais parrudo do que o primeiro. Ele tem 532 páginas. É um baita calha maço mesmo. Por isso que tem mais páginas. Porque tem meio Tancobom a mais. A mais. E no meio de tudo isso, sempre tem páginas coloridas. Porque geralmente... Geralmente não. Acho que sempre ela abre os volumes com página colorida. Ah, até uma forma legal, né? Quando você tá lendo o volume 1, fica a dica. Abrir, você vai ver que tem páginas coloridas, né? Tem mais de uma, inclusive, ó. Tem página colorida. Quando chegou nas novas páginas coloridas, é sinal de que você tá em outro volume já. Isso. Aí se inicia o volume 2. E no nosso segundo lançamento agora, é a mesma coisa. Sempre que iniciarem páginas coloridas, você tá entrando num tanco a mais lá do Japão. Então são 2,5. 532 páginas. E na pré-venda você vai pegar de R$109,90 por R$76,90. R$76,90. Chegando no finzinho de... Não, no comecinho de fevereiro. Comecinho de fevereiro. Comecinho de fevereiro chega. O Rubar Boleto de Sacina 1 chegou agora, no começo de janeiro, né? Porque a gente não conseguiu... No nosso site já tava... É assim, no nosso estoque chegou. No finalzinho do ano. No finalzinho do ano já tava disponível no nosso site. Mas pra quem compra na Amazon, que é a imensa maioria, chegou no comecinho de janeiro. Portanto, esse novo agora, comecinho de fevereiro. Vou mostrar o padrão gráfico aqui do volume 1, né? Porque o volume 2 é a mesma coisa. Vocês foram vendo as imagens aí. Mas ó como fica bonito. Tem... Ajuda aqui, ó. Abre a sobrecapa, ó. Espetacular essa sobrecapa. Sobrecapa incrível. E tem a capa por baixo, bem clean também. Só com a arte da Ilka Nagati. E o título em si fica apenas na lombada. Nossa, que projeto gráfico foda, cara. Fenomenal. E todos vêm com um marcador de página exclusivo. Que é de praxe aqui do selo... Selo Drago de Mangás. Tradução de Drikasada. A nossa incrível tradutora de quase tudo que sai do selo Drago. Editado por Bruno Zago, Gabriela e o Kikato. E com a assistência de todos os profissionais maravilhosos aqui da editora Tepoca e da Vídeo. A gente entrega o mangá muito no capricho pra vocês, galera. Muito mesmo. Isso aqui não perde, não marca a toca. É muito foda, muito foda. Tem tudo pra todo mundo gostar, sabe? É o tipo de mangá que quem não lê mangá vai gostar. Quem lê mangá vai pirar. E é ótimo pra você apresentar, inclusive, pra novas pessoas que estão chegando ao hobby. Vem um amigo novo na tua casa, um familiar. Ô, você nunca leu mangá? Tá maluco? Lê esse aqui, ó. Não tem como o cara não gostar, velho. É muito elemento, é muita coisa legal. É bom demais. Muito conceito junto em torno de uma história fantástica. Cheio de personagens incríveis pra quem... Você torce muito. É isso. Não é? É. Eu sou bruto animatório em 2024. É bom. Vamos ver pra mim, isso é só o começo. Yes. É só o começo. E assim, vem ver a nossa live anunciando os demais mangás para o ano. Até então, só sai, vai sair beta royale. Mas quais são os demais? Vamos anunciar muitos em fevereiro, no comecinho do mês. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.